Marcelo Magalhães Tentei até pedir carona, mas ninguém parou Meu celular que não pega, eu acho que cortou Moço vazio, coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desce, eu tava aí Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Tô do outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona, mas ninguém parou Meu celular que não pega, eu acho que cortou Moço vazio, coração lotado de amor Eu tô ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desce, eu tava aí Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Desesperadamente procurando uma saída Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não Eu tô ligando a cobra, mas não desliga não É só um apaixonado nessa ligação Se eu pudesse, meu dinheiro desce, eu tava aí Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida É, agora vejo o brilho do tesouro que é o seu amor Por que que só depois que perde a gente dá valor? Você não faz ideia do tamanho do vazio que ficou em mim Eu tinha um paraíso, agora é tudo tão deserto, inverno sem fim Era amor, um grande amor Mas eu pensei que fosse uma paixão qualquer Que escorreu das minhas mãos Feito areia no vento, amor dessa mulher Se o tempo voltasse pra nós Faria tudo diferente Eu mostrei um minuto, ações eternas ao favor da gente Mil beijos loucos e ardentes Seria um pouco pra sempre Marcelo Magalhães Era amor, um grande amor Mas eu pensei que fosse uma paixão qualquer Que escorreu das minhas mãos Feito areia no vento, amor dessa mulher Se o tempo voltasse pra nós Faria tudo diferente Com você um minuto, ações eternas ao favor da gente Se o tempo voltasse pra nós Faria tudo diferente Com você um minuto, ações eternas ao favor da gente Mil beijos loucos e ardentes Seriam poucos pra sempre Com você um minuto, ações eternas ao favor da gente Com você um minuto, ações eternas ao favor da gente Hoje quando acordei e senti um vazio Nada no meu mundo não fazia mais sentido Sinto que a felicidade decidiu partir Onde você se foi Onde você se foi, não posso entender Dono de amor, não Eu não vou conseguir te esquecer Você está em mim sempre quanto eu viver Sei que nada apague esse amor E pra cantar comigo O homem mais amado do Brasil Amado do Brasil Amado do Brasil da Banda Escola Obrigado, Marcelo Magalhães Hoje quando acordei Hoje quando acordei e senti um vazio Nada no meu mundo não fazia mais sentido Sinto que a felicidade decidiu partir Quando você se foi, não posso entender Você ter me deixado E eu não tenho mais motivos pra sorrir Sem você aqui, meu amor Sei, eu sei que um dia você vai voltar Esqueça esse orgulho, volte e vem me encontrar Vem viver nosso sonho de amor Não, eu não vou conseguir te esquecer Você está em mim só enquanto eu viver Sei que nada apague esse amor Obrigado, Marcelo Magalhães É com você Sei, eu sei que um dia você vai voltar Esqueça esse orgulho, volte e vem me encontrar Vem viver nosso sonho de amor Não, eu não vou conseguir te esquecer Você está em mim sempre enquanto eu viver Sei que nada apague esse amor Não, eu não vou conseguir te esquecer Passou como um furacão Tantos carinhos, noites de paixão Sonhos que viraram ilusão Uma história de amor Tudo acabou em desilusão É um desejo desse pecador Deixa livre esse coração Que o destino enganou Só restou da sua lenta agonia Músicas tão tristes e melodias Que me lembra que eu não posso mais Entrega meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, vai, vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém Que te ame tanto assim Por isso vai, vai, vai Levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é Um verdadeiro amor Passou como um furacão Tantos carinhos, noites de paixão Sonhos que viraram ilusão Uma história de amor Tudo acabou em desilusão É um desejo desse pecador Deixa livre esse coração Que o destino enganou Só restou da sua lenta agonia Músicas tão tristes e melodias Que me lembra que eu não posso mais Que me lembra que eu não posso mais Entrega meu pobre e louco coração Pra quem não sabe amar Vai, vai, vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém E te ame tanto assim Por isso vai, vai, vai Levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é Por isso eu digo Vai, vai, vai embora da minha vida Vai, vai, fica com saudade Não vai achar ninguém Que te ame tanto assim Por isso vai, vai, vai Levanta e cai fora Vai, vai, agora é a hora Tudo que eu preciso Tudo que eu quero é O verdadeiro amor Uh, 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 uh Vai, vai Madrugada, o vento sopra bem baixinho Meu pensamento em você Madrugada, e eu mais uma vez sozinho É tão difícil não te ter O vento vai embora, mas não leva a saudade Leva a ilusão, deixa a verdade Lembranças me importuram Mostra a minha realidade Em um coração sem felicidade Quero os seus braços Quero o seu colo Sem teu calor Estou aqui por perto Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos E os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui sozinho É impossível não dizer No mais profundo do meu ser Te amo Te amo O vento vai embora, mas não leva a saudade Leva a ilusão Leva a ilusão Deixa a verdade Lembranças Lembranças me importuram Mostra a minha realidade Em um coração sem felicidade Quero os seus braços Quero o seu colo Sem teu calor Estou aqui por perto Estou aqui por perto Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos Os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui sozinho É impossível não dizer No mais profundo do meu ser No mais profundo do meu ser Te amo Quero os seus braços Quero o seu colo Sem teu calor Aqui por perto Abraço o travesseiro e choro Quero os seus beijos Quero os seus beijos Os seus carinhos Vem me salvar desse deserto Estou morrendo aqui sozinho É impossível não dizer No mais profundo do meu ser Te amo Te amo Te amo Te amo Marcelo Magalhães Eu duvido Eu duvido Que tudo que você falou Não é verdade E bater na mesma tecla É bobagem E insistir no mesmo Erra a ilusão Eu duvido E não vai lembrar De mim nas madrugadas Eu sou o mesmo homem Eu não mudei nada Você é a metade do meu coração Eu duvido Que a nossa história Já chegou ao fim Quem está decidida A esquecer de mim Ah, eu duvido Ah, eu duvido Eu duvido Que você não fale de mim Pra ninguém Nem chore toda vez Que a saudade vem No seu quarto escondida Eu duvido Eu duvido Que você vai conseguir Beijar alguém Me deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer Voltar pra mim Preferir Valer Adem 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 Eu duvido Que a nossa história Já chegou ao fim Quem está decidida A esquecer de mim Ah, eu duvido Eu duvido que você não fale de mim pra ninguém Me chore toda vez que a saudade vem Do seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém Me deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Eu duvido que você não fale de mim pra ninguém Me chore toda vez que a saudade vem Do seu quarto escondida Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém Me deixar as coisas irem mais além Do que foi comigo É por isso que eu duvido Que você não vai querer voltar pra mim Hoje resolvi beber por ela Hoje que eu vou me acabar Tô me sentindo um trapo tão lixo Ela resolveu me abandonar Hoje a saudade me devora A solidão se apossou de mim Não entendo porque tanta crueldade Me pergunto por que tem que ser assim Só em pensar Hoje está fazendo o mês que estivemos nesse bar Comemoramos 15 anos de casados Completamente apaixonados Com tantos sonhos pra realizar Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Eu tô levando uma vida de cão Mas o que eu mais fiz na vida Eu fui viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Marcelo Magalhães Vol. 2 Só em pensar Hoje está fazendo o mês que estivemos nesse bar Comemoramos 15 anos de casados Completamente apaixonados Contando sonhos pra realizar Mas seu amor acabou Pra mim restou a solidão Virei boêmio das madrugadas Eu tô levando uma vida de cão Mas o que eu mais fiz na vida Eu fui viver pra ela Hoje sofro e choro Tô aqui de novo Bebendo por ela Bebendo por ela Mas seu amor acabou Pra mim restou Pra mim restou a solidão Agora eu tô aqui de novo Bebendo por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Já não sei o que é Saudade E amanhã E amanhã seria tarde Pro amor Que a gente fez Você também Você também está carente de carinho Dois amantes Dois amantes estão sozinhos Dois amantes estão sozinhos Foi paixão Foi paixão Foi paixão que aconteceu É verdade na outra solidão É verdade na outra solidão Desculpe se eu guardei essa paixão Desculpe se eu guardei essa paixão comigo De tanto te querer eu só corri perigo O meu amor não mora no seu coração Chora coração Chora Chora Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele E se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga, a mão que me afunda A água que me mata, a água que me mata, a água que me mata Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão O meu coração O meu coração sai e vai embora É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda É só ele telefonar que eu ganho o pé na bunda A água que meả que eu ganho o pé na bunda O meu coração que eu ganho o pé na bunda É só elerotando que eu venho o pé na bunda É só ele chociaż pra mim Não quero mais saber, estou caindo fora Trazer por trazer, não quero mais saber Aí vai embora Meu Deus Você me dá um beijo, me pede pra esperar Entra no seu banho, diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta, vai tirar na roupa Eu fico olhando tudo, com água na boca Mas esses minutos parece bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar, incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor olhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo nu Tôs dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Marcelo Magalhães Mas esses minutos parece bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar, incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor olhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo nu Tôs dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado, esse amor molhado Esse amor molhado, faz tudo acontecer Você me deixa atiçado, pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas, o seu corpo nu Tôs dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo Ababuseiro de shampoo Ababuseiro de shampoo Ababuseiro de shampoo De shampoo Eu só liguei pra dizer que estou bem Espero que você esteja também É o meu desejo É o meu desejo Eu quero que você seja sempre feliz E que outro alguém faça o que eu não fiz É o meu desejo Sou mentiroso, eu sou descarado Eu fico sozinho, sofrendo e calado E essa dor de amor que não sara Preciso deixar meu orgulho de lado Dizer que te amo Dizer que te amo e sou apaixonado Vem que eu leve com a porta na cara Eu hoje vou te procurar Amanhecer na sua porta E daí não vou sair Ninguém vai me impedir Só quero ter você de volta Eu hoje vou te procurar Me amarrada, eu saio sem você E eu não jogo pra perder Tudo na cara pra bater Sou mentiroso, eu sou descarado Eu fico sozinho, sofrendo e calado E essa dor de amor que não sara Preciso deixar meu orgulho de lado Dizer que te amo e sou apaixonado Vem que eu leve com a porta na cara Eu hoje vou te procurar Amanhecer na sua porta E daí não vou sair Ninguém vai me impedir Só quero ter você de volta Eu hoje vou te procurar Me amarrada, eu saio sem você E eu não jogo pra perder Tudo na cara pra bater É, 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 é É, é, é É, é, é No começo era a paixão O que a gente fez Mas o brilho no olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Coisa do prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece Acalma o coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Certo de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Marcelo Magalhães O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada É o sol da madrugada Só pra te amar Só pra te amar Tendo o seu beijo eu sou dono do mundo Sem você não dá Marcelo Magalhães Já não sei se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei Que esse amor Me envolve Eu não sei dizer não Se eu te olho Me dá um desejo do gosto Eu sinto o seu beijo me acalma Quando você vem me tocar Chega a pé Minha cabeça gira sua voz É a poesia Um beijo pra fazer meu mundo parar E te amar Eu estou em namorado por ti E não sei Como explicar Este amor que me entende dentro Provoca um sentimento Eu só sei Te amar Eu estou em namorado por ti E não sei Como explicar Este amor que me entende dentro Provoca um sentimento Eu só sei Te amar Já não sei Se é amor O que eu sinto no meu coração Eu só sei Que esse amor Me envolve Eu não sei dizer não Se eu te olho Me dá um desejo do gosto Doce do seu beijo me acalma Quando você vem me tocar Chega a pé Minha cabeça gira sua voz É a poesia Um beijo Pra fazer meu mundo parar E te amar Eu estou em namorado por ti E não sei E não sei Como explicar Este amor que me entende dentro Provoca um sentimento Eu só sei Te amar Eu estou em namorado por ti E não sei Como explicar Este amor que me entende dentro Provoca um sentimento Eu só sei Te amar Eu estou em namorado por ti Eu estou em namorado por ti Eu estou em namorado por ti Marcelo Magalhães Quando é amor A gente se esquece do passado E tudo que passou A gente vive intensamente O presente esquece a dor E o olhar de quem se ama É um brilho encantado Quando é amor Com ela uma casinha simples Vira um castelo O que era indecifrável Antes já não é mistério Chora só se for de saudade Se ela magoar E se magoa Chora Chora Porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Mini estrela Meu luar E se magoa Chora Chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Quando é amor Com ela uma casinha simples Vira um castelo O que era indecifrável O que era indecifrável Antes já não é mistério Chora só se for de saudade E se magoa chora 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 porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Mini estrela Meu luar Ah, 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 ah E se magoa chora Chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar E se magoa chora Chora porque ela é tudo Ela é a dona do mundo Minha estrela Minha estrela Meu luar Ah, 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 ah E se magoa chora Chora mesmo sem querer Chora sem saber porquê Chora se ela chorar Chora sem saber porquê Se ela chorar Ah, 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 ah Quando é amor É meu peito Sinto tudo fora de lugar Só um dia sem te amar E não consigo disfarçar Meu medo Como se o silêncio Me tirasse até o ar Tá difícil respirar Pois não posso ter você Aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Não como, não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Cujo dos amigos tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar Me adorçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor É meu peito Sinto tudo fora de lugar Só um dia sem te amar Só um dia sem te amar E não consigo disfarçar Desfarçar meu medo Como se o silêncio Como se o silêncio Me tirasse até o ar Tá difícil respirar Tá difícil respirar Pois não posso ter você Aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Vem salvar meu coração Me suportar Me adorçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Oh, 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 oh OJabe dos amigos tento me esconder Gosto deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar Me adorçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Música